Então ele conseguiu evitar que mais coisas acontecessem, já que várias cidades tiveram tempo de banco, vários ônibus. E nesse exato momento, o Tenente-Coronel está na rua, comandando, fazendo a progeneração das atividades na rua do Corpo, que não há um mês. Então gostaria de parabenizar a Polícia Civil também, que está agindo. Por isso, eu parabenizo essas duas corporações, como a Guarda também.